Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, novamente aqui nesse cenário maravilhoso, gostoso. Hoje tá um dia delicioso, depois de uma semana inteira de sol. Tá um pouquinho nubladinho, mas tá muito fresquinho, tá muito bom. Eu tô aqui novamente no Jardim Público de Évora, já fiz um tourzinho pra vocês, mostrando um pouquinho desse lugar de Patacolaco, eu gosto bastante aqui da cidade. Então se você ainda não viu, eu vou deixar tagueado aqui pra você, tá bom? Mas hoje eu quero falar pra você que tem o sonho, tem a vontade de morar em Portugal, mas não sabe por onde começar. Por onde que você começa, o que que você tem que fazer primeiro, qual que é a ordem, o que que você tem que... Ah, eu quero mudar pra Portugal, mas eu não sei por onde começar. Então é pra você que eu quero falar hoje. Bom, bem, tomar a decisão de se mudar, tomar a decisão de sair do país pra mudar completamente pro outro, não é uma decisão fácil. E não é uma decisão que você toma da noite pro dia, é que você decide hoje e viaja amanhã. Então isso é uma coisa que eu quero deixar bem consciente na sua cabecinha. Se você tá começando a planejar pra morar em Portugal, tenha consciência que você precisa fazer as coisas com muita calma, com muito planejamento. E não é se aventurar da noite pro dia, pegar tudo que você tem, vender tudo que você tem e se mudar. Não, é uma coisa que precisa ser feita com calma, com tranquilidade, com consciência e leva tempo. Então um bom planejamento pra se ter realmente um resultado de sucesso é necessário tempo. Ah, Natália, quanto tempo? Um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, quanto? Portanto, não existe um tempo determinado. É o melhor tempo pra você. É o melhor tempo que você se adapte e que você consiga deixar tudo na ordem pra poder se mudar, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu acho que você deve fazer quando você decide se mudar é pesquisar bastante, né? Então pesquisa, 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 pesquisa. Pesquisa em fontes seguras, pesquisa em sites oficiais. Claro que você vê vídeos no YouTube, vê o meu canal, vê outros canais. Também vai te ajudar muito porque vai te dar uma visão mais geral de pessoas que já moram aqui, já tenham certas experiências, né? Já conhece um pouco como funciona o planejamento, como funciona o dia a dia, sabe? Tem noção de preço, tem noção de tudo. Claro, é muito importante. Mas cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão. Claro que você deve procurar aquela pessoa que você mais se identifica, que você mais se sente confortável. Claro, pra poder tirar as suas conclusões, pra tirar, né, aí algumas ideias daquilo que você pensa ser, né? Mas não deve ser a única fonte. Você também precisa buscar fontes oficiais, informações realmente verdadeiras pra poder se basear. Não apenas ficar baseado em opiniões dos outros, né? Tem muitas pessoas que falam, ah, que vocês ficam caindo, né, em lábia de YouTuber, né? E pelo menos o meu objetivo aqui não é mandar bocas e mandar lábias pra ninguém. Eu tô aqui pra mostrar a minha realidade, o meu pensamento, o meu lado de morar em Portugal. Mas isso não quer dizer que ele seja o verdadeiro, não quer dizer que ele seja o mais correto. É apenas a minha opinião que eu gosto de mostrar pra vocês pra poder te ajudar, pra te ajudar a ter 1% da ideia de como que é morar aqui, né? Mas você não tem que se basear todo o seu planejamento naquilo que eu digo. Você também tem que procurar fontes oficiais, procurar outras informações e juntar com aquilo que eu falo também pra poder tirar as suas conclusões e fazer aí o seu planejamento, tá, cara? Fica muito claro isso. Eu não tô aqui, eu não sou a dona da razão, eu não tô aqui, né, tudo que eu digo que é 100% verdade. Aqui é a minha visão, aqui é o meu dia-a-dia, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho. Então junte aí com aquilo tudo que você já pesquisou, que você tem pesquisado e tire aí as suas conclusões, tá? Mas a primeira coisa é pesquisar, pesquisar muito, 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 muito. E saber como que você quer vir pra Portugal. Qual que é o tipo de visto que você quer vir pra Portugal? Você quer vir como estudante? Você quer arrumar um trabalho antes? Você quer investir? Quer montar uma empresa? É muito importante que você saiba, né, o tipo de visto que você quer aplicar pra você já começar a correr atrás. Então se você quer vir como estudante, tem que começar a olhar as universidades, tem que começar a olhar os cursos. Se você quiser vir, não quer estudar, quer apenas trabalhar, você já tem que começar a olhar no site de emprego, as áreas que tem, confeccionar o seu currículo todo bonitinho, pra poder começar a enviar, pra poder fazer as entrevistas mesmo no Brasil, pra ver se tem alguma empresa que aceita te contratar, mesmo você ainda estando no Brasil, pra poder te dar os documentos, se você tirar o seu visto de trabalho no Brasil, pra depois vir pra Portugal. Então é importante que você tenha em mente a maneira que você quer vir pra cá, pra já começar o seu planejamento. Então a primeira coisa é saber como que você quer vir pra cá, pra você começar a pesquisar aquela forma, aquela maneira, a melhor forma que tem, pra você vir pra cá com aquele tipo de visto, tá? Depois que você já tiver tudo isso organizado e muito certinho na sua mente, é hora de você começar a juntar a grana, né? É muito importante que você venha aqui com uma grana suficiente pra você se manter no mínimo seis meses. Quanto mais você trouxer, melhor. Natália, mas quanto? A gente cansa de ver youtubers aí falando, ah, você tem que trazer tanto, eu mesmo já falei aqui. Mas gente, isso aqui é uma coisa muito individual, depende muito dos seus gastos, depende muito do tamanho da sua família, depende muito do lugar que você vai morar, da cidade que você vai morar, do estilo de vida que você tem. Então é muito difícil você determinar a quantidade de dinheiro que você tem que trazer. A quantidade de dinheiro que você tem que trazer é o máximo possível que você tiver, né? Aí você tá gravando vídeo e a pessoa senta em frente de você pra poder te ouvir falando, né? Assim não dá, né? Levantei. Mas gente, é isso. A primeira coisa é saber como que você quer vir. A segunda coisa é começar a economizar, é juntar o máximo de dinheiro que você tiver pra poder vir aqui e ter uma estabilidade financeira. Porque um dos maiores erros das pessoas é querer largar tudo que tem, vir pra cá e leva tempo pra você estabelecer, leva tempo, de repente, pra você arrumar emprego e tudo mais. Então você só gasta, gasta, gasta e não entra dinheiro. E chega um momento que você se vê num desespero e você já não tem mais nada. Então muitos brasileiros se frustram nisso. Porque ninguém vem aqui, não vem me dizer que você só vem pra Portugal porque você ouviu youtubers e agora você veio pra cá, você viu a realidade e você vai pra casa frustrada, voltar pro Brasil e tudo deu errado por culpa dos youtubers. Não, não, não. Mas você tem que se responsabilizar pelos seus atos. Então se você decidiu vir pra Portugal, você decidiu. Então se você pesquisar, é a sua responsabilidade de tomar conta da sua vida. Então é a sua responsabilidade de pesquisar, ver a melhor maneira, você acreditar naquilo que você quiser, em quem você quiser. Ninguém tá aqui te impondo, dizendo que você tem que vir pra Portugal, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Não, de maneira nenhuma. Então é a sua responsabilidade. Você tem que parar de colocar a culpa nos outros, tá? A gente mostra que a nossa realidade, o nosso ponto de vista, a gente tenta dar uma noção geral de como é que é. Mas você não pode tomar a responsabilidade da sua vida, colocar a responsabilidade da sua vida, né, na mão de outras pessoas. Então eu não tô aqui pra influenciar ninguém, né, dizer venha tudo muito fácil, venha tudo é muito bom. Muito pelo contrário, eu tento mostrar aqui a realidade que eu acho. Eu mostro os pontos positivos e eu mostro os pontos negativos. Então basta você balancear aquilo que você ouve e tentar aplicar isso pra sua vida. Mas a primeira... Então, pra mim, a primeira coisa que você tem que fazer, o começo de tudo, é isso. É saber como que você quer vir, começar a pesquisar, e se planejar e correr atrás dos documentos pra você aplicar pro seu visto, pra você vir dessa maneira e ter o dinheiro suficiente. Depois que você tiver tudo isso feito, aí sim, você vem pra Portugal e você vê como as coisas funcionam. Você também não tem obrigação de vir aqui e ficar pra sempre. Você tem que ver como funciona. Eu tô aqui, tô vendo como funciona. Se algum momento isso não me agradar, eu vou procurar o meu rumo, vou procurar um outro rumo, eu vou procurar aí uma outra alternativa pra mim. Mas você não pode culpar, né, os seus erros ou os seus fracassos ou o que aconteceu com você em Portugal por outras pessoas. Ninguém tem culpa dos seus fracassos e ninguém tem culpa se deu certo ou se não deu certo, né? Porque as pessoas têm mania de só colocar o lado errado. Deu errado, então é culpa do fulano. Mas e quando dá certo, né? Ninguém vem pra cá dizer. Então, sim, se responsabiliza pela sua vida. Se programe, pesquise e no momento que você se sentir preparado, no momento que você sentir que realmente chegou a sua hora, que realmente você tem tudo sob controle, aí sim, você parte e vem pra Portugal e você veja com seus próprios olhos, com suas próprias experiências como que é morar aqui, né? Qual é o lado positivo, qual é o lado negativo? Porque às vezes o que é positivo pra mim pode não ser pra você. Às vezes o que é negativo pra você pode não ser pra mim, né? Então isso também é uma coisa muito relativa, né? Mas eu acho nada melhor quando você vem aqui e vê com seus próprios olhos. Se você tiver a possibilidade de vir aqui e passar, né? Você tem até três meses que você pode ficar aqui como turista, né? Claro que você não pode trabalhar, mas se você juntar uma grana e vier pra cá pra você ver como que funciona mais ou menos o dia a dia, ou a cidade que você quer, dar uma pesquisada nos preços, dar uma pesquisada de como que é o dia a dia da vida, melhor ainda. Pelo menos você tenha uma noção e depois quando você vier você tenha com os olhos um pouquinho mais abertos sobre aquela realidade. Mas se você ainda não tem essa possibilidade, venha, mas venha consciente que as coisas podem dar certo e as coisas podem não dar certo. Porque a vida é assim. A vida é feita de altos e baixos. Às vezes a gente pode gostar de um lugar e a outra pessoa pode não gostar daquele lugar, né? Às vezes as portas podem se abrir pra um e podem não se abrir pra outro. É normal. A vida é assim mesmo, né? Mas eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é tudo isso que eu falei e também ter a consciência e vir com a mente aberta de que você está vindo pra tentar. Você está vindo pra tentar uma nova vida, né? Você está vindo pra recomeçar. Recomeços nunca são fáceis. Você tem que ter muita força, você tem que ter muita força de vontade, muita perseverança. Tem que ter muita consciência daquilo que você está fazendo. Você tem que vir com um pensamento muito fixo, muito focado naquilo que você quer e não desistir no primeiro desafio. Desafios sempre vão existir. Momentos ruins sempre vão existir. Mas basta você decidir dar um rumo na sua vida. Basta você decidir ser feliz e fazer dar certo. Então se a gente decide também fazer dar certo, não vai ser no primeiro desafio que a gente vai desistir, né? Então a vida de Portugal não é fácil. Assim como a vida do Brasil não é fácil. Assim como a vida na China também não deve ser fácil. Assim como a vida dos Estados Unidos também não é fácil. A vida de ninguém é 100% fácil. Temos altos e baixos. Isso é normal. Então dizer que Portugal está muito fácil, Portugal está muito difícil é relativo, né? Depende de como você vai reagir, depende de como que você vem programado, depende de muita coisa. Então saiba que se você tem o sonho de vir pra cá, se programe e venha e tire as suas próprias conclusões. Mas sempre com a mentalidade muito aberta, sempre com muito planejamento pra também você vir aqui e não ter um grande choque de repente por discurso seu, de repente porque você veio sem visto, ou de repente porque você não veio com dinheiro suficiente e você nem se dá a oportunidade de ver como que é a vida aqui porque a sua vida já começa errado, né? Então quando a vida já começa errado, quando você já vem errado, aí fica complicado realmente das coisas darem certo. Tá bom, gente? Eu acho que essa é a minha opinião de hoje, tá? Deixa aqui embaixo também o que você acha desse assunto, como que você tem feito pra se planejar, né? Pra quando você pretende vir pra Portugal. Tem muitas pessoas que já se planejam, às vezes quando eu recebo mensagem de olha, no dia tal eu tô chegando em Portugal, olha, no mês tal eu tô chegando em Portugal. Isso é bem interessante porque eu vejo que realmente a pessoa tá pesquisando e realmente tá se planejando. Então eu acho bem bacana. Então se você já tem planos pra vir pra Portugal, deixa aqui embaixo pra eu saber quando você vem, pra qual cidade você vem e tudo mais. Tá bom? Então é isso. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. se você ainda não é inscrito, poxa, não perde tempo, né? Clica nesse botãozinho vermelho aqui e já se inscreve nesse canal, tá bom? Temos aí vários assuntos sobre Portugal, sobre viagens e mora fora, tá bom? Um grande beijo pra vocês e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho